Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Excelente terça-feira pra todos nós, que seja um dia de muita alegria, porque aqui no Três Pontos vai ser um dia de muito conteúdo, isso eu posso garantir pra vocês, e esse conteúdo, especificamente esse conteúdo, eu esperei muito pra fazer. Eu sonhei fazer esse conteúdo na temporada de 2020, mas acabou não rolando, mas chegou o meu momento. Chegou o meu momento de festejar, de comemorar, uma frase que o Alcone disse depois do jogo contra o Ceará no Castelão, quando ele foi lá feliz e pimpão na coletiva, exaltar como ele conseguiu mudar o resultado da partida, e realmente conseguiu, o Alcone teve grandes méritos no jogo contra o Ceará, mas o que eu quero trazer aqui é o que ele falou. Ano que vem devemos ter um elenco muito mais jovem. Olha que frase bonita de se falar, vou repetir, ano que vem devemos ter um elenco muito mais jovem. Eu até errei a frase, a temporada que vem, já que temporada 2020 invadiu 2021. Mas, porra, é isso, caralho, finalmente, finalmente vamos à pesada. Porra, eu sei que tem muita gente que tem muita restrição em utilizar os jovens, mas, cara, eu tenho plena convicção que esse transfer ban veio em boa hora para o Atlético, assim. Porque, vou explicar a minha teoria, assim, que cada vez é mais necessário o Atlético utilizar jovens. Primeiro de tudo, questão financeira. O Atlético paga um salário menor para os jovens, desenvolve esses jovens e tem possibilidade de vender esses jovens. E a gente não está falando de vendas milionárias, como foram de Renan Lodi e de Bruno Guimarães na casa dos 20 milhões de euros. Eu quero mandar, sei lá, um Kelvin para a Ucrânia por 4, 5 milhões, está ótimo. Se eu mandar um Lucas Halter para a Espanha por 3 milhões, está ótimo. E, assim, a grana vai girando no Atlético. A gente tem que aproveitar o momento que o Atlético está bem colocado ali como um clube revelador pelo mercado europeu. Um clube que revelou Bruno Guimarães, um clube que revelou Renan Lodi, um clube que revelou Neto, um clube que revelou... Até o Marcos Antônio, que está lá no Shakhtar, sabe? Se a gente for ver ali, o clube de origem está ali, o clube Atlético Paranaense. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e fazer o dinheiro girar. O Atlético não é um time que tem patrocinado o máster. O Atlético não é um time que tem milhares de sócios torcedores. O Atlético não é um time que entra de medo toda hora. Então, precisa fazer essa roda de um jovem girar. Ora, se eles forem mantidos até o ponto de dar um retorno técnico, que é uma conquista de título maravilhoso. Mas a gente entende também que o Atlético precisa e precisa bastante fazer esses netos. Primeiro ponto, da utilização de jovens. Segundo ponto, não enchar elenco com jogadores que são banais no mercado. Por exemplo, Giovanni, Jordinho. Até elogia a contratação do Jordinho. Você pode, mas Marquês, Gabriel e tudo mais. Jogadores assim, que você pode achar um Jajá na base. Você pode achar um Reinaldo na base. Você pode achar um Mingote na base. A volta do Walter, tendo o Mingote, eu juro que eu não entendo até hoje. Eu sei que vocês criticaram muito o Mingote ali no começo do Campeonato Brasileiro. Mas, porra, olha para o futuro. Olha para a frente. Vamos lá, ver. 2024, 2025, sei lá. Quem você acha que tem mais capacidade de fazer sucesso no Atlético? O Mingote é o Walter. Sabe? E o Atlético vem de uma geração excelente, excelente, que disputou o Campeonato Brasileiro de sub-20. Se eu falar aqui o time titular, acho que a gente dá para visualizar, porra, 10 jogadores na equipe principal. Se você tiver em dúvida um ou outro, eu até entendo. Mas se a gente falar de Léo Link, Luca Caio, Juan Patrick, Edu Raimar, Kauan, Ramon, João Pedro Moura, Julimar, Jajá e Mingote, um ou outro ali dá para ficar de fora? E eu entendo, sabe, Luca Caio, talvez um jogador que precise de um preste, o Julimar também pode ser um jogador que pode ganhar uma rodagem, mas é uma geração muito boa, é uma geração excelente que pode solucionar algumas questões e pode dar mais volume. Mas se você for parar para penançar, Jajá Mingote e Julimar dá um volume ofensivo na quantidade de peças e na qualidade de peças dentro do elenco do Atlético, muito foda-se. Dá um suporte muito foda. Isso porque eu não estou falando ainda nem dos emprestados. Não estou falando de Água, não estou falando de Pedrinho, não estou falando de Nícolas. São jogadores jovens também que podem chegar, não estou falando de Dêner. Sabe? Então já falei isso algumas vezes e vou repetir. O Atlético só com a base dos emprestados vai se reforçar mais do que se reforçou na última temporada indo no mercado e gastando uma futura. O Atlético contratou muito, mas se reforçou pouco. Agora eu acho que o Atlético vai se reforçar de verdade. Sabe? Ainda mais que ele já tem o estilo de jogo definido, já sabe onde cada um vai encaixar. O Dêner vai jogar ali no Canizinho, pode jogar no Cittadini também. O Iago vai competir com o Carlos Eduardo, com o Vitinho. O Pedrinho é concorrente do Nicão. O Nícolas vai fazer uma sombra legal para o Ábio. Então está todo mundo ali já encaixadinho dos emprestados da base também. É Kauan, o Richard. Sabe? É o Edu ali para ser talvez quinta opção na zaga no lugar do Zé Ivaldo. Então está tudo ali encaixadinho. Mais um ponto. Eu acho também que a gente precisa resaltar essa veia niveladora de fazer a roda sempre girar não só financeiramente, mas tecnicamente, sabe? Enquanto você está utilizando um jovem, você pode prospectar outro. Eu sei que o Transferban não permite, mas enquanto a gente está utilizando um Jajá, um Pedrinho, um Reinaldo, um Danielzinho, um Dudu Scheid, onde o John Mercado, que são os jogadores mais novos, estão se desenvolvendo no Sub-20 para serem promovidos. E o Atlético depender cada vez menos do mercado. Eu falo do mercado, o nome do John Mercado, o mercado de negociações. Recentemente eu fiz um tweet falando sobre o que é mudar de patamar do Atlético. O Atlético que tem essa luta intensa para mudar de patamar. O que na realidade é mudar de patamar. E teve um cara que respondeu, se foi você que respondeu isso e está vendo esse vídeo, parabéns por sua resposta, foi muito boa. É ser algo o suficiente, é fazer essa roda girar, sabe? Um é vendido, o outro chega. Um é vendido, o outro chega. Óbvio, precisa tempo de ambientação. Eu não estou falando para ser um elenco só de jogadores. Não estou. Mas eu não quero que a gente precise de um atacante numa Libertadores, se a gente se classificar para Libertadores, obviamente, que precise improvisar um root ali, que claramente não tem mais condição. Ou a gente passe a temporada toda só com o lateral esquerdo tendo que improvisar um garoto da lateral direita quando o nosso lateral esquerdo não joga, porque o nosso lateral esquerdo reserva está aos frangalhos fisicamente. Pode melhorar? Obviamente que pode melhorar. Mas está aos frangalhos fisicamente, sabe? Então, isso é um fator para ser levado muito em conta. Fator para ser levado muito em conta. Quanto mais jovens, a gente vai depender menos de lutos, a gente vai depender menos de exigidas, a gente vai depender menos de lichas. E se adianta que não, de Jonathan? E 2020, apesar de ter sido um ano muito complicado, foi um ano de afirmação e consolidação de várias referências. Se o Carlos Eduardo chegou como dúvida, hoje é uma referência. Se o Kaiser chegou como dúvida, hoje é uma referência. Você tem o Uricão, você tem o Proto Canezinho, que é um jogador experiente com vivência de Europa. Você tem o Cittadini, você tem Thiago Eleno, você tem Pedro Henrique, que não são jogadores com 35 anos para cima, mas são jogadores que já viveram muitas coisas. Na carreira, eu fiz cheio da camisa do Atlético. Então, acho que é um fator para ser levado em consideração demais. É um fator para ser levado em consideração demais. Como o Atlético conseguiu consolidar peças, até os jogadores que foram promovidos, tipo, o Christian vai ser olhado de maneira completamente diferente por um Cauã que subir. Imagina, Campeonato Brasileiro, jogou Corinthians e Itaquela. A gente precisa jogar com o Cauã e o Christian de volante. O jovem ali vai ser o Cauã, vai poder olhar para o Christian e falar, pô, esse cara já disputou uma Libertadores, esse cara já marcou gol em Campeonato Brasileiro, esse cara já tem uma vivência que posso confiar nele. Um Daniel jogando com carinhazinho, pô, esse cara aí já jogou na Europa muitos e muitos anos, dando esse cara na Bélgica, sério. Então, só me empolga. Eu nem falei do lado de histórias, de revelar jogadores, de apostar no ser humano, que eu acho muito fórum que o Atlético faz, mas eu nem vou entrar nesse ponto. Estou falando questão financeira e técnica. A gente vai poder botar nossos jovens mais na vitrine, a gente vai ver nossa roda de revelação girando, como foi do revelador. A gente vai ter o potencial de vários atletas, que tem muito potencial. A gente vai contar menos com jogadores que já não têm um vigor físico tão grande. Hoje, a gente vai ter um enem com mais peças, mais opções. Essa notícia é maravilhosa em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Começo o dia hoje feliz. Muito feliz. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Espero que daqui a pouco tenha live. Daqui a pouquinho, lá para 11, 11h30, estou entrando em live. Show? Tamo junto. É nóis. Tchau.